Aproveitar para dar uma boa tarde a nossa torcida pionhense, as duas equipes do Polivalente do Tocantins, todas de branco e a equipe da Igreja do Tiradente da Polícia Militar já vão adentrar o gramado. Entrando em campo, as meninas do Tiradentes de amarelo, calções azuis e meias azuis e a do Polivalente do Tocantins, camisas brancas, calções, parece que brancos e meias pretas. O árbitro é o Jardiel dos quadros da Federação. Como canta o hino? Em respeito aos hinos do Piauí no Brasil, pedimos que todos fiquem de pé. Hino Nacional Brasileiro e Hino do Piauí. Hino Nacional Brasileiro e Hino do Piauí. Hino Nacional Brasileiro e Hino do Piauí. Hino Nacional Brasileiro e Hino Nacional Brasileiro e Hino Nacional Brasileiro e Hino do Piauí. Ouviram do Iperanga as margens pra cidade E o povo era cobrado retombante E o sol da liberdade em raios fugidos Virou do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio em vosso peito a própria morte Ó pátria amada, Deus era atrada, salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Que o teu céu formoso, iso e límpido A margem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, forte, empavido, colosso Seu espiro reflete essa grandeza Terra adorada Entre outras mil estou, Brasil, ó pátria amada Desfiro deste sol e as mães Gente, ó pátria amada, Brasil Agora a hora do fair play Estou aqui com o coração para sair pela boca Estou com o coração aqui para sair pela boca Bora, tigre Bora, tigresa Aqui as duas equipes já cumprimentaram a arbitragem Time do Tiradentes se cumprimentando Time do Polivalente de Palmas do Tocantins Também fazendo a mesma coisa Hora das fotos Deixa eu ver se tem foto As capitãs LN A10 do Tiradentes E a capitã do Polivalente do Tocantins Pousando para tirar o cara ou coroa E a fotografia Hora do cara ou coroa Abraça-se as capitãs A zagueira número 4, Polivalente E a Eliane, camisa daí Das tigriças Agora vamos para a foto Falta a goleira, Brenda Pronto, pousou para a fotografia Agora vamos para o choque Vamos para o choque A torcida já está chegando Aumentou mais Obrigado Obrigado A Tocantins